Aí galera, sanfona e voz, Dona Maria! Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar a ousadinha, essa menina me desenha no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar a ousadinha, essa menina me desenha no céu. E eu estou hoje embora em você. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar a sua filha, vai me desculpar a sua filha, vai me desculpar a sua filha. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar a ousadinha, essa menina me desenha no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar a ousadinha, essa menina me desenha no céu. Que eu sou pintor João Portos. Esse é eu, Matheus Santos, meu diretor, meu ajudante em tudo, né Matheus? Sim. E aí Matheus, tudo bem? Tudo ótimo. Pedi para vocês se inscreverem no canal dele, dar like no vídeo, compartilhar aí se gostaram. Se inscreve no meu canal também, tem um canal lá no YouTube, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E é isso aí. Valeu então galera, muito obrigado! Tchau, tchau! Amém.